Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, eu acabei de chegar do Carrefour, fui comprar óleo e acabei comprando outras coisinhas e como tem algumas coisinhas assim, diferentes, queria mostrar pra vocês Eu quase não gravei compra porque eu não tô comprando mais carne nem verdura no supermercado gente, porque assim, eu lembro que eu comprava uma bandeja de peito de frango não durava dois dias na geladeira, já estragava, então pagava barato, mas acabava jogando fora e o papo falou, não, você acabou com isso, vamos comprar no açougue que a minha mãe compra e a fruta também vamos comprar onde minha mãe compra porque ó, eu comprei fruta sábado, gente, as frutas tão boas, não estão estragadas igual quando você coloca aqui na fruteira, não dura nada as coisas que a gente traz do mercado então assim, eu deixei de comprar fruta e carne no mercado eu só comprei uma coisa hoje no supermercado porque no açougue aqui não tem, então eu comprei vou começar por esse... são toalhinhas umedecidas, lenço umedecido 2,96 euros, ele é um paquete com 3 então assim, sendo que eu pagava 1,10, somente um, então assim, eu economizo também gente, isso aqui eu já comi, porque eu tava louca pra provar como que era, né? ele é novo, ele é da Ferrero Rocher, né? esse aqui é o de coco e também tem o de chocolate gente, ó, ele é assim ele não vem nada ele vem 1, 2, 3 como 5 barrinhas dessas com 3 e o preço, gente, flipa tava na promoção por 1 euro ó como é que ele é por 1,99 euro muito caro, porque ele é bem pequenininho mas fazia dia que eu queria provar e eu falei, então, antes de eu começar a fazer minha dieta vou comprar e vou provar, porque assim já depois ó, ele é assim, não tem nenhum palmo ele e aqui tem quantas gramas? 100 e... não, 100 gramas então assim, ele é bem pequenininho e 1 euro e 99 comprei um óleo 2,54 euros por fim ele tá baixando porque ele tava 4 e pouco 3 e pouco então assim, 2,54 e aqui na Espanha eles usam o óleo de girassol não é igual no Brasil parece que a gente usa de soja, né? aí também comprei pera, vou mostrar uns gente, a Bia só tomava Nesquí aí ela foi na casa de uma brasileira pra dormir e no outro dia ela tomou esse esse achocolatado, né? ele é da marca dessa marca aí, ó Dulce Né e o preço dele eu peguei ele lá sem ver o preço é 1 euro e 69 e enquanto o outro custa 2 e pouquinho então assim, ela gostou desse comprei vamos ver se ela vai querer aqui em casa beber, né? é... comprei pipas as pipas 2 e 20 não, 1 e 10 cada uma mais durado que no Mercadona 1 e 10 e a segunda unidade saiu por 55 centavos por isso que eu gosto de comprar no Carrefour porque a gente sempre tem desconto na maioria das coisas na segunda unidade comprei essas setas laminadas, né? eu gosto de fazer com arroz pro parco 1 euro com 1 tem quase 200 gramas comprei também um azeite de de oliva 3 e quanto foi? 3 3,89 era o mais barato que eu tinha eu peguei o mais barato que eu tinha comprei também cebola a cebola foi gente ah tá 2 quilos 1 euro e 69 também então assim a única coisa que eu comprei lá foi a cebola porque eu achei barata e comprei esse pescoço de frango que eu quero fazer agora baixou porque o preço gente tava 3,69 o quilo agora tá 2,9 e aqui eu paguei 1,37 fazia dias que eu tava com vontade de fazer comprei esse creme para os pés porque ultimamente eu tô com o pé meu pé tá ressecado então comprei esse aqui pra mim poder provar me falaram que é bom 2,05 e comprei esse chocolate que era aquelas bolachinhas que a Bia gosta de dinossauro então assim pra gente provar pro papo mas esse aqui eu não gosto muito não esse aqui é da Nestlé e eu sei que a segunda unidade tava com 50% 1,31 cada unidade dessa só que a segunda unidade teve um desconto de 66 centavos então assim por menos de 2,10 saiu as duas tabletes dessa que tem cada uma deixa eu ver quantas gramas 120 gramas ah mas essa aqui tem 100 então eu não entendi pensa que é tão pequenininha olha a diferença uma da outra só pra vocês verem essa 1,99 e essa 1,31 e comprei uma Coca-Cola uma só pra mim não tomar então comprei uma 80 centavos só pra matar a vontade de hoje e eu comprei essa mermelada do Mercadona e o preço dela é 1,16 é isso 1,16 e gente comprei esse aqui que eu deixei por último foram essas cápsulas de café é da marca Toscaf que é a maioria das marcas dos cafés que a gente toma quando a gente vai nos bares aqui na Espanha e a segunda unidade acumulou na minha tarjeta no meu cartão Fidelidade 2,99 cada uma dessas foi 2,99 então uma dessas foi acumulada e aqui também eu comprei esses dois paninhos que ele é um pão crujente e cada um também custou 2,99 e um desses foi acumulado na minha tarjeta então assim a próxima vez que eu for comprar eu tenho esse valor acumulado e essa comprinha deu 36 euros com 72 só que eu tinha acumulado das outras compras anteriores 12 euros com 6 então essa compra deu não sei se vai dar pra vocês verem 20 não dá gente 24 euros com 66 então assim era a época que a gente comprava muita coisa com 20 euros então assim mas pelo menos aqui pra gente passar esse finalzinho de semana eu tenho muita coisa congelada então se você é mais porque tava faltando fui olhando tava achando bom o preço por isso que eu trouxe mas é isso então essa foi a minha comprinha eu tava precisando de azeite também porque é meu da cabana antes eu comprava aquelas garrafas de 5 litros mas assim aí ficava a garrafa aí um mês pro outro mês eu falei ah não vou comprar quando eu ver que tiver faltando como eu vou no mercado quase todos os dias ou vou pelo menos uma vez na semana no supermercado eu compro outra lata de azeite não vou ficar acumulando não porque eu tenho muita coisa acumulada por isso que eu não tô fazendo compra de arroz nem feijão nem macarrão porque eu tenho muita coisa acumulada então assim tô tentando gastar esse arroz pra não ficar deixando de um mês pro outro então é isso minha gente um beijo e fiquem com Deus